De repente, ele chega e fala algo para minha irmã, que ela leva um espanto e minha irmã desliga o telefone. E depois ela me manda os áudios. E nós ficamos impactadas, porque do nada ele falou isso para minha irmã. Ele é uma criança de três aninhos. Ele tem algumas frases dele que ele se perde em questão de tempo e de números, porque afinal de contas ele tem só três aninhos. Mas ele falou algo que conhecemos das Escrituras Sagradas, com riquezas de detalhes. Que minha irmã não fala isso para ele. Ela é cristã, mas ela está desviada, ela não frequenta a igreja, ele não tem o costume de ouvir essas histórias, e por isso que acreditamos que foi uma revelação. Ele tem muitos detalhes no que ele fala, que abriu o céu, que Jesus tem a chave do céu, a cidade santa, Espírito Santo. Então, anjos, muito anjos. E que Jesus está voltando. Então, foi muito lindo. Por ele ter só três aninhos, eu creio que foi uma mensagem enviada dos céus. Espero que essa mensagem do meu sobrinho transforme os corações, e que pessoas tomem logo a decisão de... aos pés de Jesus, porque ele está voltando. É isso aí, amigo. Fica com Deus. Um abraço. Você é, mãezinha? Os anjos! Quê? Os anjos veio aqui e falaram comigo. Falou o quê, mãe? Ele falou que Jesus já está voltando. Sério? Ai, que lindo, mãe. Ele falou que horas para você? Neste dia. Hoje? Aham. Eram quantos anjos? Ela fez. Sério, mãe? Ele estava conversando comigo. Ele estava no quarto, ele estava conversando comigo. E o outro estava no banheiro, ele estava conversando comigo. E falou como? Ele falou assim. Jesus está voltando para cá. E todos os anjos, os outros anjos, estavam vindo para cá porque eu te amo. Oh, amadinha! Eu amo! Eles amam você? Uhum. Também eles amam você. É, mãezinha? Que gracinha! E até eles amam o meu pai. Seu pai também? Ah, eu vou passar isso para ele. Ele tem que saber uma coisa linda dessa. O Jorge fala comigo e eu. E eu falo com eles por quê? E ele fala porque eles são bem bonitão. É, como é que eles são? Eles têm uma coroa que não tem espinho. Não tem, não. Não tem? Não tem. Como é que é isso? Ele não tem espinho, a coroa dele. Tem quatro coroas. Quem? Os anjos. Um só tem quatro coroas? Não. Cinco. Tem cinco anjos. Um monte. Um montão. Um monte. Um montão. Um montão. Todos eles estão na cidade santa. Sério? Eles estão vindo. Estão vindo? Eita. E até Jesus. Jesus também. E eu estou chato. Também? Aham. Ai, que coisa linda, mãe. Eles estão vindo. Eu vi eles vindo. Eles estavam abrindo o céu. Para eles saírem do céu. Espera. Depois eles estão vindo. Ai, mãe, mas que coisa linda. Assim que abriu o céu, ó. Eles têm uma chave do céu. Eles têm? A chave é assim? Nossa. Então quer dizer que Jesus já está voltando? Aham. Que dia que ele falou com você? Ele falou em outro dia. Não, em outro dia. À noite. À noite. Por que você está falando agora para a mamãe? Porque eu gosto de Jesus. Ele falou... Três anjos falaram com você. E depois Jesus falou comigo. Falou como? Eu já estou voltando. Ele falou no céu. Eu estava aqui dormindo e eu falei. Jesus, tá bom. Eu estou ouvindo aí. Você falou que estava ouvindo? Aham. Eu estou ouvindo lá. E a voz dele como é que é? Ele, ela é dele. Como é que é a voz? Ela assim. Eu sou Jesus. Espírito Santo de Jesus. Sou eu. Jesus. Eu sou eu. Espírito Santo. Sou eu. Era? Ele falou desde o céu. E você nem ficou com medo? Por que? Eu nem fiquei com medo de Jesus. É que ele é bonzinho, né mãe? Ai, graças a Deus. Ele já está vindo. É? A gente tem que falar para as pessoas. Então, né? É. Eu não sei se vocês estão percebendo. Que nesses últimos dias. Deus tem se revelado fortemente. Para as crianças. São inúmeros testemunhos. Vídeos. E mensagens. Que estão sendo transmitidas. Pelas crianças, gente. A respeito do arrebatamento da igreja. Da volta de Jesus. Eu sei que. Existem muitas pessoas. De má fé. Que criticam. E que até dizem que as crianças estão inventando. Mas vocês sabem. Vocês sabem de uma coisa. Que criança não mente, gente. Criança é sincera. Por isso que Jesus disse. Que o reino dos céus. É feito, constituído por crianças. Sabe? Porque elas não têm malícia. Elas não mentem. Elas são sinceras. Então, eu acredito. Piamente, gente. Que essa visão. Que o Brian. Que o pequeno Brian teve. Foi um despertamento espiritual. Da parte de Deus. Né? E a tia dele me procurou. Justamente. Para repassar para as pessoas. Nós precisamos compartilhar com as pessoas. Aquilo que Deus tem nos mostrado. Nesses últimos dias. Porque o relógio de Deus. Já está marcando a última hora. Nós precisamos. Tocar a trombeta. E anunciar a palavra do Senhor. Porque nos resta pouco tempo. E existe um ditado.